Quando a gente fala de diversidade, a gente primeiro precisa entender o conceito e depois pensar como a gente pode problematizar esse conceito e quais são as nuances relacionadas a esse conceito. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de duas coisas importantes. Primeiro, a gente fala sobre uma questão de ausências e presenças, ou seja, a gente pensa nos diferentes espaços onde nós estamos, seja numa empresa ou num conselho de uma empresa, ou dentro de uma universidade, ou dentro de uma escola. Quem são as pessoas ali e quais são as identidades que permeiam esse local? Quais são as presentes e quais são as ausentes? Então a gente pode falar, por exemplo, no contexto de um conselho de uma empresa, em geral você tem a presença muito majoritária de homens brancos, em geral heterossexuais. Ou seja, a gente está falando da superpresença de pessoas determinada nesse específico contexto. Agora, quando a gente está falando de pessoas historicamente discriminadas ou que pertencem a grupos historicamente discriminados, em geral nessas instâncias de poder elas são ausentes e, portanto, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que prestar atenção sobre as ausências e presenças em diferentes espaços, especialmente espaços de poder. Além disso, a diversidade, ela traz uma linguagem importante para a gente avançar sobre o tema desigualdade. Porque a partir do momento que você para e pensa, peraí, por quem está nesse local, quem são essas pessoas e como elas chegaram até aqui? Quando a gente pensa sobre as ausências e presenças nos espaços, somente pensar sobre isso já nos faz refletir sobre essas ausências e dar uma linguagem importante para a gente discutir sobre desigualdade. A discussão, então, portanto, quando a gente fala dessa linguagem é, primeiro, como a gente insere essas pessoas que estão ausentes nesses espaços e, segundo, mesmo quando elas estão presentes, com qual poder de decisão e qual poder elas têm nesses espaços. E diversidade pode ser de várias formas. Pode ser diversidade relacionada a identidades. Então, quando a gente fala gênero, raça, orientação sexual, pessoas com deficiência, que tem a ver com quem elas são e como elas navegam no mundo. Isso tem a ver com identidade. Também pode ser diversidade em termos de minorias ou grupos minorizados. O que significa isso? Às vezes a gente está falando de minorias numéricas e também minorias politicamente consideradas. Um exemplo, quando a gente está falando de pessoas LGBTs, em geral, elas são minorias numéricas e minorias políticas. Ou seja, na sociedade como um todo, é um grupo em menor número, mas também é um grupo que está em menor número nos espaços de poder. Agora, quando a gente fala de mulheres e pessoas negras, negros e negras no Brasil, a gente percebe que não são grupos minorias no sentido numérico. Ou seja, eles estão, o Brasil é composto por maioria de mulheres e maioria de uma população negra. Então, não são grupos que são minorias no contexto brasileiro, mas são grupos que são minorizados muitas vezes em espaços de poder. Então, são grupos que em espaços de poder estão em menor número. Basta ver, por exemplo, no Congresso Nacional Brasileiro, apenas 15% do Congresso, em torno de 15%, é composto de mulheres. Ou seja, 85% composto de homens. Embora mulheres sejam a maioria na sociedade, nesse contexto de poder político, é um grupo minorizado. Então, a gente fala de diversidade em termos de identidade, quem as pessoas são e como elas navegam no mundo, gênero, raça, orientação sexual, etc. Também é quando a gente fala de diversidade. A gente fala de diversidade de minorias e minorizados. E também a gente fala de grupos historicamente discriminados. Então, às vezes, a gente está falando não tanto numa linguagem de maioria ou minoria, mas numa linguagem de quem foi discriminado historicamente. Então, por isso, quando a gente fala de população LGBT, a gente não pode pasteurizar e falar de toda a população, de todas essas letras da sopa de letrinhas LGBT, Q e A+, a gente não pode falar desses subgrupos dentro de LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, trans, etc., como se todos sofressem, tivessem sofrido historicamente da mesma forma. Então, quando a gente fala de grupos historicamente discriminados, a gente pode até falar de grupos que são mais discriminados dentro de grupos que já estão discriminados, como LGBTs, pessoas negras, etc. Além disso, a gente fala nesse aspecto de diversidade de Q, a gente tem diversidade de identidades, de minorias historicamente discriminados. A gente tem um quarto tipo de diversidade, que é a diversidade em termos de características pessoais ou de grupo. Ou seja, a gente também pode falar numa empresa que existe uma diversidade, ou que a empresa possa querer buscar uma diversidade, em termos de história pessoal ou corporativa. Por exemplo, querer pessoas de diferente background, pessoas que têm conhecimentos diferentes, eu quero um matemático, eu quero um economista, eu quero uma pessoa formada de administração, advogados, etc. Então, ter um grupo de pessoas diversos nesse sentido, de formação educacional, de história pessoal ou profissional, de personalidade, alguém com uma oportunidade X ou Y. Em geral, nos processos seletivos, você tem algum tipo de avaliação também de personalidade, com o objetivo de formar grupos que sejam mais diversos, no sentido de características pessoais, de personalidade, formação educacional, diferentes funções dentro da empresa ou na sua história profissional. Ou seja, quando a gente fala de diversidade de Q, a gente está falando de diversidade de identidades, a gente está falando de diversidade em termos de minorias e grupos minorizados, a gente está falando de diversidade de grupos historicamente discriminados, e a gente está falando de diversidade em termos de características pessoais ou de grupo, como eu falei, a formação educacional, a história profissional, etc. Eu vou contar uma anedota para vocês, que é uma das minhas favoritas, envolvendo a juíza Ginsburg, que faleceu recentemente, é uma juíza histórica nos Estados Unidos, foi uma advogada feminista lutando pelos direitos das mulheres nos Estados Unidos, inclusive perante a Suprema Corte. E ela, uma vez foi perguntada em 2017, por uma jornalista, qual seria o número suficiente de mulheres na Suprema Corte? E a resposta dela foi certeira. A resposta dela foi quando tivermos nove juízas. Considerando que a Suprema Corte dos Estados Unidos é composta de nove juízes e juízas, ela estava dizendo o seguinte, quando vai ser suficiente o número de mulheres na Suprema Corte? Quando tivermos todos os juízes, os juízas na Suprema Corte serem mulheres. Quando a gente escuta isso, automaticamente, causa estranhamento. Inevitamente. Você fala, não, mas, espera aí, todas as cadeiras serem de mulheres? Por quê? Não seria muito radical? Ou algo desse tipo? E por que isso traz estranhamento? Isso traz estranhamento porque a gente está acostumado com as ausências. A gente nunca pensou, ou provavelmente poucas pessoas pensaram, como um absurdo ser, especialmente poucos homens pensaram, que era um absurdo durante muito tempo mulheres não entrarem, e não serem juízes na Suprema Corte dos Estados Unidos. A Ginsburg foi a segunda juíza na Suprema Corte dos Estados Unidos, na história. Ou seja, a gente normaliza as ausências e muitas vezes, quando a gente é confrontado com o oposto, ou seja, quando a gente é confrontado com essa inversão das relações de poder, causa estranhamento automático. E causa estranhamento automático justamente porque a gente está acostumado com essas ausências. Quer conteúdo gratuito de qualidade? Que faz você pensar e traz indicações para ver, ler e ouvir? Tenha sempre novas descobertas com a Newsletter da Casa.